Você que usa a câmera para poder gravar suas trilhas, certamente vai gostar do que vai ver nesse vídeo aqui agora. Se liga aí que vocês vão ver como colocar esse suporte aqui, igual a esse aqui da GoPro, aqui como fica, para você filmar suas trilhas num ângulo muito melhor. Se liga aí que esse vídeo é para você. E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao maior canal de quadriciclos do Brasil. Eu vou te ensinar nesse vídeo de hoje como colocar aí um suporte para encaixar a tua GoPro e você fazer aquele vídeo muito top, aquele vídeo de você andando de módulo, andando de quadriciclo e assim por diante. Se liga aí, eu estou com dois capacetes aqui, zero bala, então esse capacete aqui é o BF, lindíssimo capacete BF. Vocês veem aqui que ele não tem nada aqui, o objetivo é que ele está colocando aqui na frente. Junto com esse capacete aqui, eu também tenho esse outro lindíssimo capacete BF, série especial CFMoto. Lindíssimo capacete aqui, muito obrigado CFMoto que mandou para mim esse capacete. E para fazer esse suporte aqui, é muito simples, você vai precisar especificamente de três coisas. Durebox vai precisar do suporte da GoPro, esse aqui que encaixa a GoPro, beleza? E por fim, também vai precisar de papel filme. E eu vou te mostrar agora por que você precisa desse papel filme. Se liga aí. Aqui já com a durebox, a gente pega a proporção um para um. E aqui simplesmente eu vou fazer uma massa homogênea. Pronto, aqui já está uma cor uniforme, cinza. E agora eu vou deixar uma parte chata aqui, né? Vou pegar aqui o capacete agora da CFMoto. Eu estou pegando aqui. Já moldei aqui. E vou simplesmente colar aqui, ó. Estou colando aqui. Fixando. Beleza. E eu... Para ele grudar nessas partezinhas aqui do capacete, eu vou apertar um pouquinho aqui, ó. Para ele entrar nessa gradezinha aqui do adesivo. Desculpa, do capacete. E poder fixar mais. Então, colocou aqui agora. Agora sim, eu pego mais uma vez aqui, ó. O suportezinho. Eu coloquei papel filme. Porque quando secar, eu simplesmente arranco papel filme e eu consigo tirar isso aqui sem estar grudado, tá? Então, colocando aqui, ó. Lembrando que é importante estar no meio. O tracinho aqui sempre no meio. Então, colocando aqui. Eu vou apertar agora. Aperto com os dois dedos. Beleza. Está moldando aqui. E eu começo a colocar, fazer pressão aqui de lado, ó. Colocando para preencher. Assim como eu fiz com o outro. Preenchendo tudo aqui para não ficar nenhuma arestazinha de ar entre o suporte e a dura epóxi, né? Já está prontinho aqui. Aqui, só para o acabamento, né? Por enquanto que não seca. Eu venho aqui com o estilete. Estou tirando aqui o excesso, ó. Com o estilete. Beleza. Ó, sai bem mais fácil do que quando for fazer com acabamento. E aqui já vai estar bem mais filé amanhã quando secar, né? Aqui já está os capacetes, né? Eu estou aqui na minha bancada de ferramentas. Se vocês notarem, eu não tirei ainda o suporte, né? Do... 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 Da GoPro. Ele vai permanecer no local. E eu vou dar o acabamento com ele no local. Estou aqui com o capacete BF, né? É... CF moto. Agora eu vou dar o acabamento aqui nessa parte do capacete. Se você não tiver uma retífica, né? Que geralmente as pessoas não têm. Pode utilizar uma lixa normal, tá? Então está aqui, ó. Desligou. E agora eu só vou pegar um pincelzinho. Aí, aqui agora, ó. Eu já posso tirar. Isso aqui, eu vou tirar agora, ó. Ó, ó como sai fácil. Ó pra cá. Sai muito fácil, tá vendo? Já tem... Por quê? Por causa do papel filme que eu tinha colocado. Então, aqui, ó. Já tirei aqui. Está limpinho, ó. O papel filme. Eu tiro o papel aqui. Dou só agora o acabamento. Nas pontas aqui, ó. Mais uma vez aqui, dá uma... Uma limpadinha. Bom, essa agora é a base do suporte da GoPro. O que é que eu vou fazer agora? Só pintar aqui agora. Dar um acabamento por fora. Pra quando colar o adesivo, já ficar pronto pra uso. Bom, já em posse da tinta aqui, né? Eu vou melar. Estou com um pincel pequeno aqui, ó. Eu só vou melar a ponta dele aqui, ó. Do jeito que está aqui. Eu vou simplesmente agora subir. E no detalhe aqui, ó. Como vocês estão vendo. Eu vou pintando. Cuidado para não pintar também parte do capacete dessa grade aqui, né? Filé. Agora é só esperar secar. Enquanto está secando aqui. Eu vou fazer o mesmo procedimento nesse capacete aqui, ó. Que também está. Eu vou dar o acabamento nele. E na sequência, vocês vão ver como é que ele ficou. Vamos lá. Alguns momentos depois. Agora, os dois capacetes já estão aqui secos. Eu vou pegar aqui esse aqui primeiro, ó. O adesivo. Eu vou tirá-lo aqui, ó. Tirar o adesivo. Ok? E agora eu vou simplesmente fixá-lo aqui no capacete. Cuidado para... Para... Colocar certinho, né? Vou colocar no meio aqui. Maravilha. E simplesmente agora, ó. Apertar aqui, ó. Para ele grudar perfeitamente no capacete. Então, agora está em perfeito estado aqui, ó. O suporte da GoPro. Eu vou no outro agora. Vou tirar aqui. E mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui no canto certinho. E maravilha, hein? Eita. Agora no grau. Está prontíssimo agora para ser utilizado com a GoPro. Como vocês vão ver agora no detalhe, né? Que eu vou colocar a GoPro aqui para vocês verem. Então, vocês viram no detalhe. Eu estou aqui com o capacete já pronto, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. Então, já o suportezinho organizado. E agora eu vou mostrar para vocês já com a GoPro. Então, aqui, ó. O objetivo é justamente esse aqui, ó. O capacete da CFMoto que a gente fez agora. Já está com a GoPro aqui, ó. O suportezinho todo encaixado. Muito bom. E aqui a gente pode simplesmente pegar o macro da GoPro para frente, para trás e assim por diante. Então, é esse aqui o suporte que foi feito agora para vocês. Então, muito bom. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Do vídeo. Simples. Porém, precisa de um pouco aí de capricho para sair bem feito, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E você está na Tuma do Quadriciclo. O maior canal de quadriciclos do Brasil. É papai! E você está na Tuma do Quadriciclo.